Marilene de Baixanicola assumiu o cargo de presidente da União de Bairros. Com 24 anos de experiência na organização, ela já ocupou a presidência da entidade por três vezes. É um momento muito especial, é pela quarta vez que eu estou tomando posse como presidente, né? Então, nos deixa muito felizes poder estar à frente de uma entidade que tem 39 anos de idade, tá? Feita por homens e mulheres voluntários todo esse tempo, né? Na ocasião, também foram empossados o vice-presidente, o primeiro e o segundo secretários, bem como o primeiro e o segundo tesoureiros, durante a cerimônia realizada na sede da organização. Autoridades e representantes de cada bairro de Pato Branco estiveram presentes no evento. Apesar de a posse ter sido recente, Mari adiantou que já há atividades programadas para este ano. A gente tem os campeonatos da União de Bairros, alguns já estão acontecendo, outros nós estaremos nas próximas semanas, aí já dando também o início. Temos esse ano a Rainha dos Bairros, né? Que é um dos maiores eventos que nós temos para mostrar a beleza da mulher patobranquense, né? Até já convidar todas as meninas que tenham vontade, queiram representar aí o seu bairro, a beleza da mulher patobranquense, que procure o seu presidente, né? Que já estão aí abertas as inscrições. Segundo a presidente, a União de Moradores é fundamental para o progresso da cidade de Pato Branco. Eu não consigo ver Pato Branco sem a União de Bairros, né? Porque são todos os bairros, as associações de moradores trabalhando junto com o Executivo e com o Legislativo, né? Para o bem maior que é o nosso morador da nossa cidade.